Olá, está começando o programa Fala Candidato Especial Vice-Prefeitos, aqui no 18.2 em Sinal aberto e no nosso YouTube, o TV Câmara Santa Maria. Na história política do Brasil, vice-presidentes, vice-governadores e vice-prefeitos assumiram o executivo por alguma circunstância. E o objetivo do nosso programa é possibilitar que você, eleitor e eleitora, conheça os parceiros de chapa dos candidatos a prefeito. E no programa de hoje, vamos receber a candidata professora Lúcia Madruga do Progressistas, vice na chapa de Rodrigo X do PSDB. Muito obrigado, candidata, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Foram convidados a participar do programa todos os candidatos a vice-prefeito. A entrevista terá duração de, no máximo, 15 minutos. Então, candidata Lúcia, vamos então para o nosso primeiro questionamento. Para o eleitor que nos acompanha, um espaço para você contar um pouco da sua trajetória de vida, as suas origens, tudo o que aconteceu com a senhora, até chegar nesse momento que você é candidata a vice-prefeita. Então, eu nasci em Santa Maria. A residência onde eu nasci fica ao lado do Bispado, na Silva Jardim. E eu sempre conto essa história de que eu nasci no mesmo quarto que meu pai e todos os meus irmãos e os irmãos e os meus tios. Então, é um marco histórico a residência ao lado do Bispado, aqui na Silva Jardim, para a nossa família. E me criei em Santa Maria, mas nos primeiros anos eu fiquei tempo na sede da fazenda da família, lá no Palfincado, distrito que na época era distrito de Santa Maria. E até os seis anos, quando meu irmão mais novo, mais velho, veio estudar. Então, nós viemos morar um pouquinho em Dilermando. Moramos dois anos em Dilermando. E depois de Dilermando, vim para Santa Maria, daí já estava em idade escolar, foi quando eu ingressei na escola Olavo Bilac, na Conde de Porto Alegre. E a nossa residência passou a ser à frente da Paineira, uma árvore muito conhecida por moradores antigos de Santa Maria, ali na Conde de Porto Alegre, quase em frente à escola Maria Rocha. Fiz até a quinta série, então, ali no Bilac. Na sexta série, migrei para o Colégio Santana, onde fiz a sexta, sétima e oitava série. E como eu entrei no esporte na época, nós tínhamos uma atividade que era bem forte nas escolas, eu praticava vôlei e andebol. As escolas ficavam puxando os atletas. Fui convidada para vir para o Maria Rocha, onde estudavam todos os meus irmãos, e acabei fazendo, então, o segundo grau no Colégio Maria Rocha. E sempre pratiquei esse esporte, o vôlei e o andebol, acreditem, se quiserem, era cortadora no vôlei. E depois disso, então, fiz vestibular na UFN, antiga Faculdade Imaculada Conceição, para licenciatura em Matemática. Então, cursei lá a licenciatura em Matemática. E no ano seguinte, após não ter tido êxito, no primeiro vestibular na Federal, ingressei na Universidade Federal de Santa Maria no curso de Administração, que eu acabei cursando também na totalidade. Então, eu tenho duas formações de origem, a licenciatura em Matemática. Na vida profissional, eu iniciei a minha atividade como professora na Escola Maria Rocha. Fiquei dois anos lá, contratada pelo município, cedida para o Estado, e também na Universidade Federal, num curso que existia na universidade, que era o curso de cooperativismo, onde fiquei dois anos ali, ainda antes de ingressar no concurso. E, em 1988, eu ingressei na Universidade Federal e permaneci lá por mais 28 anos, me aposentando agora, em 2018, quando eu já estava, então, na vida profissional, já tinha ingressado como secretária de Educação do município, em 2017, cedida pela universidade, e permanecendo, então, na carreira como secretária de Educação até junho desse ano. E as formações complementares foram o mestrado, que eu acabei fazendo na Universidade Federal, no curso de Engenharia de Produção, e o doutorado eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área do agronegócio. Certo, candidata. Como a senhora já falou também, por pouco mais de sete anos, foi secretária de Município, de Educação. O que motivou a senhora a colocar o seu nome à disposição para concorrer nas eleições de 2024? A minha motivação foi justamente esse período que eu passei na Secretaria de Educação e o trabalho que foi feito na Secretaria de Educação durante esses sete anos e meio, onde se conseguiu fazer uma transformação na educação do município, que envolveu não só a área da infraestrutura, mas também a área de equipamentos, a tecnologia, as mudanças que aconteceram também em relação à contratação de professores, a parte de equipamentos também, de tecnologia, que conseguimos colocar a rede em um patamar diferenciado, também a questão das obras que conseguimos executar. E eu percebi os uniformes que foram entregues para todas as crianças da rede municipal, e eu percebi que eu tinha, enquanto gestora, que coordenou o trabalho de todas essas equipes ao longo desse tempo, que eu tinha a possibilidade de continuar contribuindo com o município. Então, quando o Rodrigo me convidou para ingressar na chapa com ele como vice-prefeita, eu pensei um pouco, sim, porque é um desafio bastante grande, é uma responsabilidade muito grande, mas eu me senti preparada, eu me senti preparada pelo fato de que a Secretaria de Educação, para ter todas essas conquistas, ela tem uma interface com todas as áreas. Ela tem interface com a saúde, com a assistência social, com a infraestrutura, com todos os equipamentos da cultura, por exemplo, do esporte. E nós, então, tivemos uma visão dessa totalidade da Prefeitura de Santa Maria, e, certamente, com isso acompanhei também, a partir das escolas, as questões lá do bairro, as questões da cidade como um todo. E me considerei, assim, apta a, junto com o Rodrigo, dar essa contribuição ao nosso município. E, candidata professora Lúcia, a senhora já falou um pouquinho, nos últimos quatro anos, o atual candidato, o Rodrigo X, foi o vice-prefeito da cidade, e, então, acredito que, nesses últimos quatro anos, a relação, como é a relação dessa senhora com o hoje candidato Rodrigo X? Então, a minha relação com o Rodrigo começa bem antes da Prefeitura. Quando o Rodrigo tinha 12 ou 13 anos, a gente morou no mesmo prédio, eu era recém-casado e a família dele morava no mesmo prédio. Então, eu conheço o Rodrigo já de família, então, sei das suas origens. E, depois, a gente teve alguns marcos na nossa vida, que foi, por exemplo, quando eu estava na universidade, eu fazia muita atividade de extensão, e aí a gente tinha contato com as empresas. Então, lá na década de 90, por um projeto de extensão da universidade, eu trabalhei com o Rodrigo, com a empresa dele, diretamente. Depois, nós tivemos... Quando eu ingressei na Secretaria de Educação, o Rodrigo era presidente da Cassisme. Então, um dos primeiros projetos que a gente fez junto foi trazer o Museu da PUC para Santa Maria. Foi um grande desafio no primeiro ano da minha gestão, mas a gente conseguiu. Levamos mais de 15 mil crianças, ficou instalado lá na universidade, para visitarem o museu. E, mais recentemente, quando o Rodrigo assumiu, então, a vice-prefeitura, daí a gente teve um trabalho bem integrado, inclusive resultando em questões muito concretas da nossa atuação conjunta, que foi ele no Distrito Criativo, e eu colocando, então, a educação naquele espaço do Lab Criativo, com o EduTec, que é um centro municipal que tenta trabalhar, que vai trabalhar, está trabalhando o empreendedorismo, a inovação, a criatividade, e onde está hoje sediado o nosso núcleo de tecnologia de informação municipal. Então, a gente já tem uma caminhada conjunta, já tem uma trajetória, não nos juntamos nesse momento, não éramos desconhecidos que fizeram uma dobradinha para fazer esse trabalho agora como candidatos. Então, a gente tem muitas afinidades, e nós dois sabemos qual é o potencial que nós dois, juntos, podemos trazer para a nossa cidade. Então, a gente tem essa segurança um no outro. Então, toda essa caminhada conjunta nos dá essa segurança. Candidata, caso, assim, parece um pouco previsível, mas caso a senhora se torne a nova vice-prefeita a partir do dia 1º de janeiro de 2025, qual é a principal pauta que você pretende trazer para dentro do Executivo Municipal? Bom, nós temos, então, assim, como você disse, uma questão que é óbvia, né? Jamais vou me desviar e desviar o meu olhar e o meu foco na educação. Quem está preocupado com isso, se despreocupe, porque, sim, eu estarei olhando para a educação, mas aí numa outra dimensão, como vice-prefeita, e em outros projetos que envolvam a educação de Santa Maria, também ampliando essa visão da questão da educação para uma questão mais territorial, mais município, outras demandas educacionais que o município possa ter também, mas estarei, sim, com foco na educação no nosso município, porque entendo que tem muitas questões que a gente pode ainda avançar e a gente tem esse projeto já alinhado com o que foi feito, tudo isso que eu relatei, que a gente fez agora nesses sete anos e meio. Então, vou olhar, sim, com muito carinho para a educação no município, estarei focada nisso. E também tem outras questões que vêm comigo, que daí é a pessoa Lúcia. Como mulher, eu não posso deixar de olhar a questão da mulher no nosso município, o empreendedorismo feminino, as questões que envolvem a mulher no nosso município. Então, temos lá, inclusive, nas nossas diretrizes, questões específicas a respeito desse assunto. E também, por ter vivido esse processo de gestão que eu comentei na Secretaria de Educação, eu e o Rodrigo temos discutido muito dessa nossa governança enquanto município, enquanto prefeitura. E nesse processo, eu tenho muito a contribuir, porque eu tive também uma experiência muito significativa na Universidade Federal, no período que eu estive lá, onde acompanhei e também participei de várias transformações que aconteceram, especialmente no que diz respeito à área de gestão de pessoas. Então, eu vou utilizar essa minha vivência, minhas experiências, a minha trajetória para contribuir com o município, não sendo simplesmente um candidato ou um vice-prefeito ou uma vice-prefeita, no caso, que não tenha uma atuação. Já conversamos muito, eu e o Rodrigo, a gente tem falado muito sobre isso, de que nós dois compartilharemos muito dessas questões. E relativo à educação, mulheres, e a minha contribuição na gestão, a gente tem discutido que é muito pertinente. Certo, candidata. E agora, para o eleitor, a pergunta que todo mundo faz, a gente fez para os prefeitos, por que a professora Lúcia Madruga quer ser a nova vice-prefeita de Santa Maria? É justamente por todos esses aspectos que eu destaquei na minha fala, porque eu entendo que tenho muito a contribuir com o nosso município, tenho muito a contribuir com as pessoas e a minha trajetória, o meu conhecimento e tudo aquilo que eu agrego e que eu agreguei que é real, é visível, é palpável, está lá na educação, vocês podem confirmar as mudanças que foram feitas lá. Eu quero ter a oportunidade de contribuir com todo o município de Santa Maria em outras áreas e ajudar o Rodrigo nessa caminhada de prefeito para que a gente possa ter um município cada vez melhor, uma cidade com cada vez mais qualidade, onde as pessoas se sintam bem, se sintam felizes e que a gente possa enxergar tudo isso conjuntamente e trazer soluções que, como já falei, me sinto muito preparada para auxiliar. E nesse momento final do nosso programa, candidata, um recado que a senhora queira deixar, considerações finais, para o eleitor que nos acompanha no 18.2 e também no nosso canal no YouTube. Eu gostaria de salientar a importância que tem a participação de um vice-prefeito, no meu caso, vice-prefeita em condição de atuação com experiência, com muito conhecimento, com vivências e com resultados, porque vocês confirmam lá, tenho muitos resultados a apresentar e eu pretendo, então, contribuir com Santa Maria, contribuir com você, eleitor, contribuir com os bairros de Santa Maria, fazer essa caminhada. Conheço muito dessa realidade pelas minhas atividades de extensão na Universidade Federal de Santa Maria, também pela atuação como secretária de Educação, tendo todo o contato com as nossas 86 escolas em todos os bairros, então, me sinto muito preparada para fazer essa caminhada por Santa Maria e fazer com que o nosso município seja um município cada vez melhor para cada um de vocês, para que vocês possam ter uma vida melhor. Certo. Muito obrigado, candidata. Esta foi a candidata professora Lúcia Madruga, vice-na-chapa de Rodrigo X do PSDB. Você pode acompanhar todas as entrevistas com os candidatos no nosso YouTube, o TV Câmara Santa Maria. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara nas eleições 2024. TV Câmara Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto